Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigarte e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja e o desenvolvimento das lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Paulo Renato Stefanello, que é presidente do Sindicato Rural de Cidrolândia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas. Boa tarde, o prazer é meu. Uma ótima entrevista a todos nós aí. Paulo, conta para a gente como é que estão os trabalhos de colheita da soja, trabalhos já bastante adiantados e na reta final por aí, né? Sim, este ano a gente teve um pouco de atraso devido ao excesso de chuvas no período da colheita do soja e também no plantio do milho. Mas agora aqui no nosso município a gente já está em fase final, né? A colheita já está mais bem para o final mesmo, acho que acima de 95% colhido. E o que está mais atrasado é o plantio do milho. Mas também está na reta final, né? Faltando somente aquelas áreas mais úmidas, assim, tiveram problema na colheita, né? E também problema de drenagem que não possibilitou o plantio do milho ainda, né? E aí, Paulo, olhando para os rendimentos, como é que ficaram as produtividades dessa safra de soja por aí? Olha, em média a produtividade foi boa. Mas tivemos duas realidades. Tivemos lavouras com potencial alto, né? E também lavouras com baixo potencial. Devido a... Principalmente no período de janeiro, as chuvas foram muito irregulares. Chovia bastante, quase todo dia, mas tinha áreas que não pegava chuva, entendeu? Ou pegava pouquinho. Então, teve áreas que ficou ali 25 dias sem chover em janeiro e aí comprometeu um pouco a produção, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, Paulo, qual que é a expectativa mais ou menos de média para esse ano? Olha, aqui a gente tem uma expectativa mais ou menos aí de 55 a 58 sacos de soja por hectare. E aí, Paulo, para a gente encerrar o nosso assunto da soja, como é que está a negociação para essa safra? O produtor já avançou com as vendas, tem segurado essa soja? Como é que está andando essa comercialização até aqui? É, foi um ano atípico, né? Poucos contratos prefixados anteriormente. O produtor, como todos no Brasil, quase todos, deixou para vender meio na safra. Isso foi um problema, né? Foi um problema que foi um acúmulo de oferta, né? E, então, muitos produtores tiveram que vender agora a preços baixos, mas o produtor está assim, está vendendo só o que precisa, né? Aguardando um momento melhor de negociação. E aí, Paulo, olhando agora para o milho, você comentou um atraso também no plantio dessa segunda safra. Como é que fica a janela de cultivo? Ficou muita coisa fora daquele período ideal? Ela ficou muito comprometida esse ano, né? Porque a colheta até vai quando chove um pouco, mas o plantio não. O plantio precisa dar uma enxugada no solo, dar uma drenada, né? E, principalmente, nas áreas mais terra vermelha, ela demora, às vezes, dois dias até para entrar plantio, né? Então, a gente mais ou menos enxergou que nós estamos aí com 40, 50% dentro da janela e de 60% por aí quase fora da janela, né? De 50, 60% fora da janela principal, que seria até o dia 15 de março, né? Aqui ainda deve ter ainda para plantar em torno de 20% da área, ainda 25% hoje, né? Então, isso não é normal, né? Fazia muitos anos que não acontecia um evento de atraso de plantio como esse. E aí, Paulo, e esse produtor que ainda não plantou, o risco é bastante grande, né? Semear esse milho a partir de agora, já em abril? É verdade. Muitos optam por já não plantar mais, né? Plantar alguma outra cultura de inverno, aveia, zepenha, alguma outra coisa, né? E muitos arriscam, mas já sabem que não tem financiamento, não tem seguro, né? E corre o risco muito grande de... A estiagem, ela começa já mais cedo, né? Então, esse milho vai pegar pouco período de chuvoso, né? E o risco da geada também é grande, né? Porque quanto mais próximo aí o estendamento ali do mês de junho, mais complicado é, né? Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras e da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É, é um ano difícil, acho que exige um pouco de cautela do produtor, né? Ter um pouco de paciência, principalmente agora na comercialização, tanto no soja quanto no milho, né? Eu acho que tem que se atentar um pouquinho, tentar travar alguma coisa, se tiver algum contrato, porque toda operação de comercialização que ficar tudo por um momento só, ela vai complicar, né? Nós temos um problema logístico aqui, um problema muito grave, né, de logística. E armazéns também, é um problema sério, então tudo tem que se pensar antecipadamente. Quanto mais a gente puder planejar anteriormente, menos problema a gente vai ter no futuro, né? Paulo, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai se desenvolver essa safra de milho aí em Cidrolândia. Um abraço, até a próxima. Um abraço, um abraço a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Esse, o Paulo Renato Stefanelli, que é presidente do Sindicato Rural de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, conversa com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja e os de plantio da segunda safra de milho. Paulo destacando colheita atrasada lá em Cidrolândia, demorando mais para ser finalizada em função do excesso de chuvas neste período de colheita, mas resultados, de maneira geral, positivos lá para a região, expectativa de fechar a média entre 55 e 58 sacas por hectare, neste momento que restam apenas 5% das áreas para serem colhidas. O Paulo até destacando que tem algumas regiões que sofreram um pouco mais com a falta de chuvas, tiveram até 25 dias sem precipitações lá no mês de janeiro. Essas áreas perderam mais produtividade, mas, de maneira geral, as médias tendem a ser positivas ali entre 55 e 58 sacas por hectare. Já para a segunda safra de milho, esse atraso devido à chuva na colheita prejudicou bastante os trabalhos de plantio. Paulo destacando que metade dessas lavouras foi plantada dentro da janela ideal, mas, pelo menos, entre 50 e 60% das áreas ficaram fora desse período que se encerrou ali no dia 15 de março. Tem um risco grande para a estiagem a partir dos próximos meses, para as geadas a partir de junho, e aí ficam fora de financiamento, de seguros. Diante desse cenário, muita gente deixou de plantar o milho, alguns arriscaram, mas sabendo que o risco de perder potencial produtivo é bastante grande, claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento dessas lavouras de milho lá em Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul e em todas as outras regiões do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.